É boa não, se a bota Coração, baixa e vai Como fui tão bom, hoje é sem lugar E agora tomou, ó, devido Tá bom, precisando de amêndo O tempo reservado, rapaz, vai O tempo reservado pra gente se amar Olha o seu corpo Tocar o seu corpo é viajar no céu Veja a sua boca, tem sabor de mel E se ação é tudo que eu sei E se tocar o seu corpo é viajar Bota essa lua na verdade, por favor